Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo anunciou no início da noite desta quinta-feira que não há mais ingressos disponíveis para o jogo contra o Corinthians, domingo, às 16h, no estádio Newton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os últimos setores a serem esgotados foram o Oeste Inferior e Tribuna. A carga total colocada à venda foi de 39.999 bilhetes, sendo que cerca de 4.000 serão destinados à torcida do Corinthians, que ficará no setor sul. A torcida do Fogão incendiou, e não há mais bilhetes disponíveis para os alvinegros para o jogo entre Botafogo e Corinthians. Vamos fazer uma linda festa juntos no Newton Santos. O estádio Newton Santos estará absolutamente lotado para o primeiro jogo do novo Botafogo, que marcará a estreia do técnico Luiz Castro e dos reforços recém-contratados, como Patrick de Paula e Lucas Piazon. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.